Você pode não ter tido bons exemplos para seguir, mas você recebeu um cérebro para escolher novos exemplos. Muitas pessoas dão desculpas pelos seus fracassos, explicam e justificam seus maus comportamentos, apontando os maus exemplos que tiveram na família, no trabalho, no ambiente de trabalho, por quem lhes ensinou, com quem conviveu. E não há dúvida que, especialmente nos nossos primeiros anos de vida, na infância, na adolescência, antes que a nossa cabeça esteja formada totalmente, nós somos facilmente influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Por isso, a grande importância da família, por isso, toda criança, antes de ser trazida ao mundo, deve ser planejada. Os pais devem pensar, nós temos um bom casamento, estão os dois ali presentes, porque esta criança vai precisar de boas referências, especialmente nos anos formativos do seu caráter, da sua personalidade. Mas isso hoje é praticamente um luxo. Uma criança chegar a este mundo e encontrar ali mãe e pai já é uma vantagem. Encontrar mãe e pai que se dão bem já é uma vantagem das vantagens. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, cresce tendo más referências, maus exemplos de tudo. Exemplos ruins de casamento, de comportamento, exemplos ruins de verdade e mentira, no quesito de caráter. As crianças, os jovens, aprendem tudo o que não presta na escola. A gente envia os nossos filhos para a escola pensando, eu vou educá-los, nós vamos investir na educação dos nossos filhos. E parece que a última coisa que eles recebem na escola é a educação. É notório que quando o adolescente, quando a criança, passando para a adolescência, é enviada para a escola, ela traz para dentro de casa comportamentos que ela nunca aprendeu em casa, porque ela começa a ter péssimos exemplos também na escola. Então, maus exemplos, infelizmente, são mais presentes, mais abundantes do que bons. E até a Bíblia não nos deixa enganar, porque a Bíblia também nos dá bons exemplos e maus exemplos. Nós temos lá Abel, mas temos também Caim, nós temos lá Davi, mas temos Saul, temos os discípulos, mas temos Judas também, e assim por diante. São vários exemplos que a palavra de Deus deixa para nós, para sabermos usar aquilo que todos nós recebemos quando nascemos, um cérebro. Aí é que está o diferencial. A gente não escolhe quais os exemplos a gente nasce e é impactado no início da vida. Mas, ao longo da vida, a gente tem o poder de escolher novos exemplos. Eu não preciso me permanecer refém de maus exemplos o resto da minha vida. Sabe? Às vezes você não escolhe a situação em que você se encontra, onde você testemunha um comportamento de alguém que você gostaria de não ter testemunhado. Muitas vezes você se encontra nessa situação. Você, quando se pega, já viu, já conviveu, já passou, já está ali inserido na situação. Seja em casa, no trabalho, na escola, enfim, até na igreja, não é? Mas você tem um cérebro, não se esqueça disso. Deus te deu um cérebro. E esse cérebro dá a você a capacidade de eleger novos exemplos, bons exemplos e até de usar os maus exemplos para decidir o que você não quer para a sua vida. Então você viu uma pessoa que te deu um péssimo exemplo, mostrou para você, por exemplo, uma forma de malandragem, um esquema, uma forma de enganar, te ensinou a enganar, te ensinou a mentir, te ensinou a manipular. Mostrou que era uma pessoa que dava uma desperta. Eu vou mostrar para você como é que você avança nesse mundo. Ó, meu filho, ó, fulano, o mundo é dos espertos. Se você não for esperto, você vai ficar para trás. Alguém chegou para você e te ensinou a esperteza. A esperteza, que na verdade significa malandragem, mau caráter. Ora, você tem um cérebro para discernir, para olhar e pensar. Isso não é justo. O que essa pessoa está fazendo, está me ensinando, dizendo que eu devo fazer também para ser igual a ele ou a ela, não é justo. Isso não é correto. Eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo. Então você tem um cérebro para julgar, para pesar o que a pessoa está falando e mostrando para você. Então, no final das contas, você, na verdade, é responsável pelos exemplos que você segue. Quando eu me dei conta que eu era um mau marido, porque eu nunca tinha aprendido como ser um bom marido, por causa do exemplo do meu pai em casa, eu me dei conta que eu não sabia ser. Eu queria ser. Eu queria ser. Eu até queria. Havia comportamentos do meu pai, que eu cresci assistindo, e que eu simplesmente abominava. Eu dizia, olha, eu nunca vou fazer isso quando eu me casar. Mas quando eu me casei, eu me vi fazendo, porque era o que eu sabia. Mas quando eu me dei conta disso, então, eu entendi que eu podia mudar a minha referência. Eu podia buscar exemplos de bons maridos. Eu podia olhar para outro lugar. Eu podia olhar para outras pessoas. Eu podia usar o meu cérebro para aprender a ser um bom marido. Eu não precisava ficar me apoiando nessa muleta de dizer, ah, eu vim de uma família desestruturada, meu pai não soube ser pai, meu pai traiu minha mãe, meu pai isso, meu pai aquilo, e por isso eu sou assim, por isso eu sou também um mau marido. Eu não podia ficar apoiando-me a isso a partir do momento que eu recebi um cérebro. Então, eu usei este cérebro, eu usei essa inteligência que Deus me deu. Não estou dizendo que eu sou muito inteligente, não. Mas aquela inteligência que Deus me deu, eu usei, eu decidi usar e olhar outros exemplos e modelar o meu comportamento de marido nestes outros exemplos. Então, eu mudei. Ora, assim você pode fazer em todas as áreas da sua vida. O apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele entendeu que ele tinha que olhar para Jesus. Ele não estava incentivando as pessoas a olharem para ele, a idolatrar a ele. Ele estava dizendo, eu sou imitador de Cristo, mas enquanto vocês não conhecem a Cristo, então, se vocês veem em mim um bom exemplo, imitem. Então, a gente sempre começa assim, a gente conhece uma pessoa que é de Deus, a gente começa a imitar os passos daquela pessoa. Mas se ela for de Deus mesmo, ela vai nos fazer olhar para ele e não para ela. Então, nós temos de ser imitadores daqueles que dão bons exemplos. E estas pessoas existem. Você tem bons exemplos que você pode modelar o seu comportamento, seja como marido, como esposa, filho, mãe, pai, como empresário, funcionário, como pastor, como cristão. Então, você tem N exemplos bons, eles estão por aí e você pode sim buscar e usar a sua inteligência para dizer aquilo é bom, eu quero para mim. Eu vou aprender como ele, como ela faz isso e eu vou passar a fazer também. Você pode olhar para a palavra de Deus que foi deixada para nós, uma das razões para que nós tenhamos também os bons exemplos e modelar-se após estas palavras. Enfim, use aquilo que Deus te deu. Se você não recebeu bons exemplos, não se esqueça, você recebeu um cérebro. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus